Nós recebemos uma reclamação sobre o atendimento do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, que fica no bairro Cascavel Velho, aqui em Cascavel. E aqui no Cidade Alerta, toda vez que nós recebemos algo da comunidade, a nossa equipe vai ver de perto, vai conferir o que está acontecendo. Então, produção, põe a reportagem na tela. A dona Ivete há quatro meses tem buscado atendimento no CRAS do Cascavel Velho. Com problemas na coluna, a aposentada diz que até agora não conseguiu receber o benefício do governo federal, o Auxílio Brasil. Eu já procurei, já disseram para mim que estava tudo certo e daí não atendem ligação. Se a gente entra em contato com eles, eles cancelam naquele WhatsApp. E não, é um atendimento terrível e não está fácil não. Para entender como funciona esse processo, nós procuramos o Secretário de Assistência Social. Ele explica que o primeiro passo é a família, em situação de vulnerabilidade, realizar o Cadastro Único, em um dos nove CRAS. Através do Cadastro Único, é possível ter acesso a programas do governo federal, como, por exemplo, o Auxílio Brasil, ou ainda redução da taxa do pagamento da energia elétrica e de água, como também o programa do leite. Então, são vários benefícios que são possíveis de acessar através do Cadastro Único. O município disponibiliza três cartões de auxílio de R$ 100 a R$ 300, que podem ser entregues de imediato. E isso são para famílias que tenham renda de até R$ 500 por pessoa. Em Cascavel, hoje, são aproximadamente 44 mil famílias que têm o Cadastro Único. Dessas, 10 mil acabam recebendo o Auxílio Brasil, que é um programa do governo federal. De fato, esse valor é maior, mas o tempo de espera também. De fato, muitas vezes, depois de realizado o Cadastro Único no CRAS, essas informações vão via sistema para o governo federal, que tem um tempo para avaliar e dispensar ou não esses benefícios. Tempo esse que geralmente demora de três a seis meses para que seja autorizado a essas famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Enquanto aguarda para verificar se terá o direito ao Auxílio Brasil do governo, a dona Ivete recebeu o cartão do município, que disponibiliza R$ 100. Aproveito essa reportagem para informar todo mundo que tem algum tipo de benefício do governo municipal, estadual ou federal, para sempre manter o seu cadastro ativo e atualizado, principalmente no Centro de Referência de Assistência Social. Obrigado. Obrigado. Obrigado.